Música Tamo junto pessoal aqui ó Na roça aqui atrás de mim Que beleza né Tô aqui hoje pra tirar Umas muda De cebolinha, só que aqui eu vou tirar Da cebolinha da fina Do outro lado eu tenho a cebolinha Da raiz vermelha, são Dois pedidos hoje, vai pro Espírito Santo O nome da cidade Eu tenho aqui E vou falar pra vocês Vai pro Espírito Santo, pra Santa Maria Do Getibá, a semana passada Eu mandei mudas pra lá E essa semana vou mandar de novo Dois clientes da mesma cidade No Espírito Santo Aqui os caras atrás de mim Zé Paulo E Adelson, os caras da cebolinha E ali do outro lado Aqui ó Nosso, vai Ronaldo Opa Ó o tanto de cebolinha aqui Bom dia Ronaldo Bom que você Ah Ronaldo, hoje eu vou vir Tirar uma cebolinha da fina aí É bom hein É, quantos massas o senhor tá tirando aí hoje? Eu vou tirar duzentos massas Duzentos massas? Duzentos massas Rapaz, vamos lá Duzentos massas, quantos canteiros? Ela precisa de um canteiro e meio mais ou menos Um canteiro e meio dá? Ela tá rendendo hoje Ah Quando ela tá rendendo É porque ela tá Bem torcerada, é isso? Tá bem torceradinha Boa E ela bem torcerada Rodão Dá pra É mais fácil tirar também né Rodão É rápido né E ela rende né Ah tá Boa Aí você disse que O serviço rende rápido É Ao invés de tirar muito Olha lá Tanto que ele já tirou ali Bastante hein Ronaldo Esse canteiro atrás do senhor aí Não tinha cebolinha não Ele foi feito agora a pouco né Porque Foi feito agora a pouco Ah tá E vai plantar o que nele? Vai se pretendo plantar um pouco de manjericão E um pouco de hortelã Boa Ronaldo Vamos dar uma aula pro pessoal aí O senhor costuma repetir cultura em cima de outra Por exemplo a cebolinha Planta a cebolinha aqui Você planta a cebolinha por cima? Não Varia Varia né Uma planta sim Uma planta não Boa Por que isso Ronaldo? Pra não forçar muito assim Tipo É uma qualidade melhor né É né É O pessoal fala muito rotação de cultura né Fala É E aí E por exemplo O cara não tem muito canteiro Precisa repetir Pode repetir Ou não É melhor não Ou não pode mesmo Ou é proibido Até repetir uma planta ou duas Até que pode Não dá problema né Agora já aguenta né Agora direto já é Já direto ela já Cai um pouquinho né Aí ó Tá vendo É uma dica Do Ronaldo Pro pessoal aí Aqui ó A roça Todinha de cebolinha aí ó É cebolinha Pra mais de metro né Ó o Ronaldão Tirando a cebolinha aí Hoje como vocês podem ver Eu tô com um aparelhinho novo aqui Que eu tô Treinando ele ainda Ronaldo Ronaldo A cebolinha É bom Regar todo dia O mais importante O mais importante é regar a cebolinha De manhã Ou bem a tardezinha De manhã ou bem a tardezinha Bem a tardezinha E sempre Por exemplo Reguei de manhã Preciso regar a tarde? Não Não né Não né Uma vez por dia é o suficiente Uma vez por dia é o suficiente E aí durante a cultura dela todinha Ou não Aqueles dias que Tá meio úmido Não precisa Quando chove Eu sei que não precisa né É quando tiver meio assim Posso ficar um tempo bem quente mesmo né É né É que a gente precisa De água tipo duas vezes Mas de todo jeito É onde se for pra quente Tempo quente Ou é de manhã Ou é bem a tardezinha né Mas pode ser As duas vezes Porque é só bem quente Ah tá Tirando isso É bom molhar todos os dias É Nos tempos Estamos frescos Já Terra Nessa época agora Assim de De inverno A terra segura mais né A umidade né Ah boa Agora Comigo aqui Bora lá Tirar Essas mudas de cebolinha Que eu ainda tenho Que ir pra outra roça Hoje ainda E depois ainda tenho Que ir pra São Paulo Hoje O dia vai ser Corridão pra nós Mas vim aqui Pra gravar um vídeo Pra vocês E não deixar falhar No nosso canal Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o agronoss Tamo lá no nosso Instagram Aqui tá aí Tá indo muito bem Por conta de vocês né Vamos juntos Aqui ó Tá o massinho feito Esse Vai pro Ademar Do Espírito Santo Aí Ademar Essa daqui É da cebolinha fina Agora Bora lá Pegar A da raiz vermelha Pra poder postar No correio Valeu Ronaldo Valeu gente Falou Adel Vocês estão colhendo Salsa aí Olha Esse aí é o primeiro corte Da salsa deles Olha Esse daqui já cresceu Já tá quase bom Pra dar outro corte Dá pra meter a faca Deixa eu pular Deixa eu pular aqui A valeta aqui ó A salsinha aqui já Tá quase boa pro outro corte Quantos cortes você acha que consegue aqui? É Vai bem doar né Dar mais uns Esse e mais dois eu acho Boa Deixa aí Esqueci Prontinho Agora eu cheguei aqui No outro lado da roça Que aqui já é Outra roça dos meninos Ó Onde eles plantam A cebolinha Da raiz vermelha Onde vamos tirar Um massinho Pra vocês aqui Olha Ela aí ó Aqui ó Tem um Tayhãozinho Onde ontem Tava aqui ó Tirando Mudas Da cebolinha São essas daqui Que eu vou mandar Provavelmente Tirar esses Tequinho de canteiro Aqui ó Onde ele Tanto de cebolinha Da raiz vermelha Que ele tem aqui ó Ela é precoce Vem mais rápido Do que A cebolinha fina E é mais resistente né Mais resistente A chuva A praga Há muito sol também Ela é Uma cebolinha Diferenciada Que o pessoal fala aqui Uns gostam de plantar bastante Outros não gostam muito Porque dizem Ah não Essa cebolinha tem época Que ela pendou e tudo Mas Aí vai Do manejo E do agricultor Bora lá colher Essa cebolinha Prontinho Os dois Massas colhidos Vou pegar o outro aqui Bom dia Aqui ó Tá aqui Os dois Massas de cebolinha Que eu mando pra vocês Essa da fina Essa da raiz vermelha Agora vou empacotar E Mandar pra Pro espírito santo Tenho aqui comigo Uma balancinha Que eu mando Esse daqui Como são dois pedidos São dois quilos Bora pesar Pra ver quanto dá Tá aqui a caixa Que eu empacoto elas Aqui Eu vou cortar as pontas Dela Porque corto também Agora deixa eu pesar Pra ver quantos quilos Tá dando aqui Três quilos Três quilos Três quilos e quatro Como são dois pedidos Eu vou Tirar um Não Não vou tirar não Deixa três quilos Se passar de três quilos Eu tiro um pouco Porque de três quilos O correio já me cobra Quatro quilos Então Eu tiro Pra deixar aí Três quilos certinho E mandar Pro Ademar Lá Do espírito santo Tá bom Te convido a seguir Nessas redes sociais Arroba o Agronost Estamos no Instagram No Facebook No Twitter Estamos aqui Na roça Valeu Abraço gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto